E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Hulley Survival galera E vamos lá galera, vamos com tudo aí, vamos chamar logo uma brincadeira aqui pra gente ver como é que a gente tá Eu queria jogar com os inscritos, mas tá todo mundo jogando cara, então eu não posso perder tempo aqui Tem que gravar o vídeo pra vocês aqui, beleza? Então vamos pro jogo, beleza? Então vamos lá, tomara que não tenha ninguém aqui né galera, tomara que não tenha ninguém aqui Beleza, já caí aqui ó Vamos lá, vamos lá, corre porra Tadinha lerdeza, pô caí atrás da casa mano Vamos lá, vamos lá Abre aí o show de bola, pega aí e vamos que vamos Ah moleque, tem que pegar alguma arma maneira aqui hein galera Boa Bora, carrega ela porra Até que enfim carregou Vamos carregar aqui de cima aqui Então vamos lá, vamos lá Colete, beleza, colete nível 2, tá maneiro Fechar essa porta aqui Nós pegamos, o que nós pegamos daqui O que tem pra gente aqui galera? Tem nada aqui rapaz Tem uma porta aqui, essa porta aqui sai, não tem jeito galera Esse aqui também, opa Show hein garoto, show Isso aqui é um andar só? É um andar só galera É um andar só Vamos pegar, vamos meter o pé aqui Vamos abaixar daqui Vamos lá, deve ter gente por ali né galera Deve ter gente por ali Vamos dar a volta por trás da casa aqui pra ver qual é Eu tinha visto uma outra casa cara Porra, o tubarão fica meio perdido aqui mano É impressionante, beleza, mas tá maneiro Vamos ter que descer aqui galera Vamos ter que descer aqui Nenhuma das duas tem aquela mira né Vamos lá, vamos pelas árvores galera Vamos pelas árvorezinhas aqui Pra gente poder se proteger de boa né Agora sim, a gente tá no mapa legal Entendeu? Vamos lá, vamos ver se a gente consegue ver alguma altura aqui Na direção daquele carro ali a gente vai se protegendo Entendeu? Nas árvores aqui A galera tá passando bizu Eu tô indo no bizu da galera né galera Tem uma casa lá em cima galera Tem casa lá em cima Então a gente tem que ficar esperto Pra não tomar os teclos lá de cima né Eu queria jogar com os inscritos Mas porra, as galera tá tudo Tá tudo jogando já Cara, os malucos não fica ninguém disponível aí Então eu não consigo jogar, entendeu? Aí tive que fazer uma carreira solo aqui né Vamos lá Porra, eu tô exposto pra caraca aqui galera Porra, a casa... que casa é essa mano? Tô ouvindo barulho de carro Eu ouvi barulho de carro Mas não sei da onde Ali a pegada ali ó Ah, agora eu me liguei hein galera Olha isso Dava pra eu ter matado ele ali né galera Mas eu dei mole Maneira que a coordenada ali galera Ela acusa onde tá tendo tiro né E... Vamos lá, vamos ver Vamos lá, vamos ver Vamos lá, vamos ver Vamos embora, vamos embora filho Vamos embora porque o gás tá vindo com tudo Vou ter que ir acima Exposto mesmo porque o gás já veio É Tem 31 restantes aí Aquele ali eu dei mole Eu podia ter matado ele hein galera Entendeu? Ele ficou lá pegando os recursos lá parado lá Eu não peguei ele cara Impressionante Podia ter matado ele ali de boa Mas eu tô muito fraco na mira ainda Vamos lá, vamos lá A gente vai pegando devagarinho aí Tô ouvindo um barulho estranho aí Tô ouvindo um barulho estranho aí hein galera O barulho era mil Hehehe Muito exposto aqui cara Vamos lá pro tronco da árvore ali Vamos nessa muita aqui Que a gente vai ficando aí de boa 27 restantes galera O ciclo tá fechando aí Vamos mandando que a galera tá toda lá hein galera Acredito que a galera tá toda na miuca lá Tem uma casa ali Vamos ver se tem aquela casa Tem umas paradinhas maneiras ali pra gente ali Porque tipo assim Ah lá eu vi abrindo ali hein Eu vi alguém abrindo aquela porta ali hein O nego já morreu ali hein Vambora Vambora que o gás tá vindo galera Vambora que o gás tá vindo Hehehe Tubarão Tubarão briga mais contra o Gás do que Olha o barulho do gás aí Pensei que era barulho de carro Tive que dar uma baixada ali né galera Mas vamos lá Tô muito longe aí O gás vai pegar a gente Com certeza Entendeu Pensei que tinha gente naquela casa ali Por isso que eu dei mole Ele perdeu muito tempo ali Mas vamos lá Vamos lá Vamos lá que a gente consegue Entendeu Olha lá tem um paraquedas caindo lá Ih moleque vai chegar na gente Mas a gente ainda vai conseguir chegar lá A tempo lá Vamos perder um pouquinho de sangue aí Mas a gente vai conseguir chegar a tempo Valeu galera Olha O gás já começou a chegar na gente aí E vamos lá Vamos lá Olha lá tá vendo Vamos conseguir chegar a tempo Tomara que a gente não morra ali né galera Vamos embora Vamos embora que a gente tá perdendo Eu não consegui Medicamento né galera Isso daí afetou bastante Aqui tô sentindo esse jogo Um pouquinho mais difícil de você conseguir recursos Cara Entendeu Um pouquinho mais de dificuldade de conseguir recursos aí Mas vamos lá Vamos lá que a gente tá chegando lá E a gente vai conseguir dar um Uns baquinhos Uma galera aí Vamos que vamos galera Vamos que vamos 21 seu restante aí É rapaziada Chegando ali No ciclo Estamos chegando na torre vermelha aí A galera vai tudo pegar aquele Paraquedas lá Rapaz Vambora Vambora Já era Olha o quanto nós perdemos de vida aí Bora Vambora Vambora parceiro Vambora E nós já chegamos Numa 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 Baixa A gente Chega lá Baixa A gente Chega lá Ih Ih Não dá pra Lá Tá vendo Aonde Tiro É rapaziada Todos protegidos Legal aqui Vamos ver Tem um carro ali Tá Tá fim Galera Aí Tá Tem brigando ali Galera Aqui Meteu pé As escadas É meio atirarem Mas eu vou pro lugar seguro ali Galera Entendeu Eu sei que eles estavam comendo Solta ali o tiro ali Descer restante aí E vamos lá Vamos lá Escondendo atrás desse tronco aqui E ver qual vai ser Porque a galera fica tudo querendo pegar o O Bagulho ali Galera Então Eu tiro o come solto ali Bora Moleque Que doido O barão fica meio silêncio aqui Porque o barão fica meio Nervoso aqui Galera Tubarão quer morrer Vamos lá Vamos lá Parcílo O maior problema É quem vem por trás Passou ali o carro ali Tinha que ter uma casa Pra gente poder se esconder Dentro da casa A gente tá muito exposto aqui E quem? É quem? Que doido Eu vou fazer isso Eu vou curtir Eu vou acontecer Eu vou fazer isso Aqui E eu vou fazer isso Eu vou fazer isso Eu vou fazer isso É, chegamos a uma zona aqui já meio de esconder atrás dessa árvore aqui, ver qual vai ser. Quantos vivos? Tem que subir aqui, né? Já mudou. Rapaz! Que barulho é esse, mano? Foi um avião, foi um avião. Vamos naquela pedra ali, galera. Vamos naquela pedra ali. Um pouquinho a gente vai avançando, mano. Ah, moleque. O jogo é muito top, mano. O tubarão não matou ninguém, não deu um tiro. Ficar atrás dessa pedra aqui mesmo, galera. Círculo tá fechando pra lá. Esperar um pouquinho aqui. Vamos esperar pra onde que vai fechar essa parada aqui, ó. Tem oito. Já tomamos entre os oito primeiro aí. Eu não gosto muito dessa daqui não, galera. Essa daqui eu não gosto muito não. Pelo menos na... Aquele pontinho ali de exclamação é o quê, hein? Ó, o tiro comeu lá. Já matou um lá em cima. Ficar de olho aí. Agora eu tô pegando a parada lá em cima. Tem umas coordenadazinhas lá em cima lá e diz onde tá comendo o tiro. Entendeu? Achei top. Aí, fechou contra a gente aqui, hein, galera. Fechou contra a gente aqui. Vamos lá. Vamos por aqui mesmo. Pelo meio do mato aqui. Tem cinco vivos, hein, galera. Tem cinco vivos. Aqui na pedra, galera. Tenta ficar aqui, ó. Tenta ficar aqui, ó. Olha lá. Passou lá. Passou, ó. Passou lá. Boa. Morri, galera. Morri. Putz grilo, mano. Sou muito ruim atirando, galera. Não deu. Ficamos em quinto ali. Fizemos 26 pontos. Vamos botar um próximo aqui. Eu espero que vocês tenham gostado aí, galera. Tamo junto. Abração. Foi!